A declaração do secretário Carlos Alberto Mansur foi durante uma entrevista a uma rádio local. Ele disse que não existem indicadores que possam afirmar que há uma crise na segurança do Estado. O deputado delegado Pericles, que é atuante na área da segurança aqui na Assembleia, rebateu as declarações do secretário. O parlamentar afirmou que é preocupante e grave não reconhecer a violência vivenciada pelo Estado. O Amazonas ocupa o terceiro lugar no ranking nacional em mortes violentas. Nos últimos quatro anos, houve um crescimento de 30% nesse tipo de morte. Pericles também defendeu a convocação dos aprovados nos concursos públicos das polícias militar e civil para fortalecer a segurança. Adriano Castro para a TV Aleão.